Eta Mulher Chorona Chora feita uma sanfona Arruma as malas diz que vai embora Ali a pouco se arrepende e chora Eta Mulher Chorona Chora feita uma sanfona Arruma as malas diz que vai embora Ali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher Chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher Chorona chega de chorar Eta Mulher Chorona Chora feita uma sanfona Arruma as malas diz que vai embora Ali a pouco se arrepende e chora Eta Mulher Chorona Chora feita uma sanfona Arruma as malas diz que vai embora Ali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher Chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher Chorona chega de chorar Chora de saudade, chora de amoção Chora de saudade, chora de saudade, chora de saudade